A procura de um amor no baile de favela O polo branca da lactose é ima dessas cadeiras Tô de jacaré, caçando as pererecas Se você mosca meu piru te macer Se você mosca meu piru te macer Se você mosca meu piru te macer É só nessas cachorras, porra Se você mosca meu piru te macer Se você mosca meu piru te macer Se você mosca meu piru te macer Te macer, te macer Brincar com o meu jacaré É que eu brinco com a pererê Eita pra acabar, tá bom? Pererê Se você música mãe pro Timassé Se você música mãe pro Timassé 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 É só nessas cachorras porra No beco da Marconi meu piru te atravessa As gominha la costa e que piranha perversa Na minha pica tu sento contrai, sento contrai e cai, cai Na minha pica tu sento contrai, sento contrai e cai, cai Na minha pica tu sento contrai, sento contrai e cai, cai Tá me apiquindo sem te contrair, sem te contrair, me caícar Caica, 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 perereca Vem sarrando na minha peça Caica, perereca Caica, 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 caica Perereca, perere, 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 perere Se você vai buscar meu piro, te macete, te macete, te macete Já que caiu com a pepeca, agora nóis vai macetar Toma, toma a pirocada dos draqueiras de lá De lá, de lá, de lá, lá Já que caiu com a pepeca, agora nóis vai macetar Toma, toma, toma dos draqueiras de lá, lá Toma, toma, toma dos draqueiras de lá, lá Tô de jacaré, caçando as perereca Se você vai buscar meu piro, te macete Se você vai buscar meu piro, te macete Se você vai buscar meu piro, te macete, te macete, te macete É pão nessas cachorras, porra Se você vai buscar meu piro, te macete Se você vai buscar meu piro, te macete Se você vai buscar meu piro, te macete, te macete, te macete Brincar com meu jacaré que eu brinco com a perere, perere, perere Se você vai buscar meu piro, te macete Se você vai buscar meu piro, te macete, te macete, te macete É pão nessas cachorras, porra No beco da Marconi, meu piru te atravessa Rasgou minha lacoste, que piranha perverso Na minha pica do centro contra a isenta, contra a Icai-Cai Na minha pica do centro contra a isenta, contra a Icai-Cai Na minha pica do centro contra a isenta, contra a Icai-Cai Na minha pica do centro contra a isenta, contra a Icai-Cai É polícia de cachorra, porra Caica, 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 perereca Vem sarrando na minha peça Caica, 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 pirireca Caica, 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 caica Pirireca, pirireca, pirireca Se você lançar meu piru te macer Já que caiu com a pepeca Agora nós vai macetar Toma, toma a pirocada dos draqueira De lá, de lá, de lá, de lá Já que caiu com a pepeca Pepeca, pepepeca, agora nós vai macetar Toma, toma, toma a pirocada dos draqueira De lá, de lá, de lá, de lá Tô de jacaré, caçando as pirireca Se você lançar meu piru te macer Se você lançar meu piru te macer Se você lançar meu piru te macer Te macer, te macer É só nessas cachorras, porra Se você lançar meu piru te macer Se você lançar meu piru te macer Se você lançar meu piru te macer Só tem depressão quem não conhece o terror da norte, caralho